Se ficar com mimigo, meu amor Então toma pra banho de manhã Se ficar com mimigo, meu amor Então toma pra banho de manhã Nesse banco Beba a cerveja Voila Se ficar com mimigo, meu amor Então toma pra banho de manhã Se ficar com mimigo, meu amor Então toma pra banho de manhã Nesse banco Beba a cerveja Beba essa taça Voila Se ficar com mimigo, meu amor Nesse banco Beba a cerveja Com a lagosta Voila Se ficar com mimigo, meu amor 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 Beba a cerveja Se ficar com mimigo, meu amor Se ficar com mimigo, meu amor Então toma pra banho de manhã Se ficar com mimigo, meu amor Se ficar com mimigo, meu amor Então toma pra banho de manhã Merci beaucoup Eu vou usar o ar Aceite este anel Voila Otro 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 Otro